Prefeito Reus, primeiramente, gostaríamos de agradecer essa oportunidade de a gente poder bater um papo, trazer aí o senhor nessa primeira série de entrevistas que a gente do RV News vai apresentando. Olá a todos os ouvintes e telespectadores do RV News. É uma alegria, é um prazer estar aqui participando desse bate-papo. Eu sempre considero isso muito importante, sempre é uma oportunidade ímpar com que a população tome conhecimento, cada dia que passa mais, do que está acontecendo no nosso município e como que a gente está conduzindo a administração pública. Nesse início de bate-papo a gente começa falando, vai conversar sobre vários temas a respeito da nossa cidade aqui de Rio Verde do Mato Grosso e a gente começa falando sobre infraestrutura, prefeito. Muito bem, infraestrutura é a base de qualquer coisa que se pense em prosperar no futuro. Infraestrutura de uma cidade, infraestrutura da zona rural, infraestrutura de ponte, de estradas, infraestrutura para que se consiga trabalhar dentro daquilo que seja o melhor para atrair aquilo que nós temos de mais importante, que é o turismo. E isso nós estamos conduzindo, acredito, com uma seriedade muito grande. E essa seriedade, ela vem de encontro a um planejamento, né? Nós hoje estamos, apesar de pouco equipamento, mas a gente sempre que possível contrata terceiros, fizemos convênios com o Cointa, usamos de um bom relacionamento com o governo de estado e com o governo federal, através do nosso governador, através do nosso secretário Eduardo Ríder, do secretário de educação, do secretário de saúde, são pessoas que a gente tem um contato muito bom e através deles a gente consegue fazer uma parceria para que a gente possa avançar na infraestrutura. A ministra, através do seu bom relacionamento em Brasília, e sendo ela hoje uma ministra da agricultura, ela nos tem dado uma uma muito grande nesse sentido, ajudando a gente a interferir junto ao governo de estado, mas através do próprio governo federal. Uma cidade que pensa em desenvolver o seu agronegócio, ela precisa dar uma condição mínima de ir e vir das pessoas que fazem a produção na zona rural. Não adianta nós queremos avançar em qualquer coisa, se nós não conseguimos dar o mínimo que é isso, que é estradas, que é pontes, dentro da necessidade que tem para que as pessoas possam produzir e transportar os seus produtos. Eu acho muito importante frisar isso. As pessoas têm que entender que um município, uma cidade, ela precisa de um trabalho de organização e planejamento e estrutura, equipamento, para que ela possa fazer aquilo que ela precisa ser feito para as coisas acontecerem. Nós avançamos muito nesse ano. O ano passado, é importante também que se diga isso, apesar de eu não estar na frente da administração, serviço do seu Zé, o seu Zé sempre me deu total liberdade para mim avançar, principalmente nessa área. E foi assim que a gente fez. Então, ano passado, nós trabalhamos muito nisso, com a pouca condição que a gente tinha, nós conseguimos consertar muita estrada, algumas coisas até, um cascalhamento, umas parcerias que a gente fez, nós conseguimos reformar e construir novas pontes. Eu sei, tem muito para fazer, mas muito mesmo. Mas isso não significa que nós não vamos, se Deus quiser, atender a todos aqueles que têm essa necessidade para poder produzir melhor. Nesse sentido da infraestrutura que o senhor se refere, de fazer um planejamento, a gente já pode perceber, na questão, por exemplo, da iluminação pública. Uma grande parte, ou seja, a maior parte do centro da cidade já vem sendo bastante iluminada, e agora passa uma segunda fase de setores nos bairros. A cidade é ainda um pouco diferente, né? A cidade, nós precisamos cuidar dela, porque a pessoa que chega na nossa cidade, ela tem que encontrar uma cidade limpa, bonita, iluminada, com um asfalto bem definido, com uma sinalização bem definida. E isso também já está acontecendo. As pessoas têm que entender isso. É fundamental, é um processo. Eu sei que nesse momento, muitos ainda reclamam, e com toda razão, não se tira nem um pouquinho da razão, a dificuldade que está tendo nos nossos bairros, em todos os aspectos. Mesmo nas ruas que estão asfaltadas, e o asfalto nosso é velho, antigo, e com todo respeito, nunca foi muito cuidado. Então a gente precisa fazer um trabalho muito maior nele, né? Além de tapar buraco, nós temos que tapar buraco e fazer um recapeamento, fazer um micro-revestimento nele. As partes dos nossos bairros, que são chão batido, que as estradas são de chão ainda, é um cascalhamento, é um desvio das águas. Assim, não adianta nós fazermos nada se nós não protegermos as grandes chuvas. Quando nós protegemos as grandes chuvas, nós evitamos aquele estrago maior em menos tempo. isso é boca de lobo, isso são as... aonde passa as águas das enxurradas, mesmo na estrada de chão indo para o asfalto, porque isso vai danificando aquilo que foi feito. Então a gente sempre tem esse cuidado. Além do cuidado de não adianta trabalhar nessa área, aqui na cidade, quando está na época de chuva. A chuva a gente simplesmente quebra o galho, resolve atender a emergências, mas nada que possa se fazer que consiga resolver por um período mais longo. A cidade agora está recebendo essa iluminação maravilhosa que vocês estão percebendo aí, que está acontecendo. Nós agora vamos estender tudo isso para os bairros também. E além disso, agora já está fechado e contratado uma sinalização completa. Sinalização, a farmácia, pode parar, não pode parar, direita, esquerda, colégio, faixa de pedestres elevadas. Então isso você consegue dar uma cara nova para a cidade. Além de uma cara nova para a cidade, você está também trazendo à cidade uma condição de respeito à sinalização, de respeito àquilo que tem que ser respeitado para que a coisa funcione melhor, flui melhor. Agora, nós tivemos uma apresentação, há poucos dias atrás aqui, de uma equipe que veio através da parceria Sebrae Cidade Empreendedoras, e agora é dia 2 e 3, nós tivemos uma apresentação, eu gostei muito, assim como os prefeitos nossos vizinhos gostaram muito também. Estão indo um ônibus para Maringá, onde vai ter uma apresentação mais completa, e de lá eles vêm com material para a gente defragar uma campanha muito grande na cidade. Campanha na educação nas escolas, nas associações de bairro, na associação comercial, em tudo aquilo que é possível fazer campanha para que a gente possa construir uma cidade junta, uma cidade mais bonita, mais limpa, mais junta. A prefeitura vai fazer a parte dela, e nós vamos trabalhar com que o cidadão também faça a sua parte. Nós temos problemas sérios aqui, de ter uns baldios abandonados, de calçadas, passeios de calçadas sem ser feito, ou calçadas muito mal feitas, e hoje até com o risco de uma pessoa tropeçar e cair e machucar. Nós temos aqui o problema do lixo, onde praticamente não se tem o menor cuidado com isso, e simplesmente se joga numa sacola e se coloca na frente de casa. Isso tudo vai ser trabalhado junto às escolas, junto à sessão de bairro, junto à sessão comercial, para que a gente possa junto construir isso. Eu tenho um projeto agora, e que inicia agora, com essa campanha, eu quero fazer lixo zero. E nós vamos conseguir fazer lixo zero até o final do ano. Eu tive uma conversa com o nosso promotor, que nos cobra muito isso, pelo fato do nosso lixão, que vem aí há anos, criando problemas sérios, sérios mesmo, em que a gente, se Deus quiser, até o final do ano, nós zeramos isso definitivamente. Nós temos o Cata Verde, o Cata Verde é uma cooperativa que trabalha muito bem nesse sentido, estamos equipando ele, acabamos de comprar uma prensa melhor e nova lá para eles trabalharem, vamos melhorar aquela correia transportadora deles, e eles já me disseram hoje, pediram até socorro, no sentido de arrumar mais carro para fazer essa captação da coleta deles, porque eles praticamente dobraram o seu trabalho. Isso é muito bom, porque se nós temos hoje, próximo a 15, 16 toneladas, dia de lixo, e se a gente conseguir fazer reciclável, 50% disso, 50% disso, olha como começa a ficar pouca coisa, entendeu? Além das pessoas terem um rendimento com essa reciclagem, a gente também diminui muito o nosso lixo e podemos eliminá-lo de uma outra forma, sem colocar no lixão. Prefeito, depois daquela crise da pandemia, continuou realmente um desafio, não somente no setor de saúde de Rio Verde, mas de todo o Brasil. Mas aqui na nossa cidade, como a prefeitura está conduzindo aí a saúde hoje? A saúde no nosso município, e não o nosso, como em todos os municípios, é um grande gargal, né? A saúde, nós aqui temos uma saúde que é SUS, e nós não temos nenhum hospital particular, nenhuma clínica que seja particular, a não ser consultas, né? E alguns poucos exames. O restante da população cai 100% lá no nosso hospital ou nos nossos postos de saúde. Olha, é uma coisa que também precisamos abraçar junto. Nós estamos trabalhando muito no sentido de criarmos uma fundação hospitalar, onde através dessa fundação a gente consiga pelo menos receber convênios, fazer convênios, e que a gente possa diminuir um pouquinho esse custo. Vocês imaginam que a saúde do município cai 100% ali, seja dentária, seja clínica, seja em termos de gestação, gestação, acidentes, enfim, tudo o que acontece na cidade que tem a necessidade de atendimento da saúde é feito pela prefeitura. E isso é uma coisa que além de ter um custo muito grande, de ser dispendiosa, a gente tem que ter muita infraestrutura para segurar isso. É importante que se diga, e muito importante que se diga isso. Duas coisas. Hoje nós transportamos em torno de 70 a 80 pessoas por dia para Campo Grande. Todos os dias, de 70 a 80 pessoas vamos para uma outra função que tem que fazer dentro da sua necessidade. Através do Cointa, o Rio Verde faz parte do Cointa, o governo nos sinalizou, o secretário de Saúde, o deputado Geraldo Rezende, nos sinalizou o seguinte, se nós conseguíssemos trabalharmos no regional de Cochim, se os prefeitos tomassem posse daquela administração, o governo daria uma ajuda maior para equipar, para dar uma condição melhor no hospital regional para que a gente diminua a saída dessas pessoas a Campo Grande. Olha como é que é importante. Cochim fica a 50 km de autoestrada. Campo Grande fica a 200 km. Campo Grande é uma capital. Cochim é uma cidade pouco maior que a nossa, sem dificuldade nenhuma. Então nós estamos muito próximos do recurso que nos atende perfeitamente. Além de nós diminuímos custo, com certeza vamos conseguir diminuir também o risco que tem uma estrada. Você imagina transportar todo dia 70, 80 pessoas para Campo Grande, nas vans, nos ônibus, nos carros que a gente tem, o dia inteiro numa estrada, num movimento que nem a nossa aqui, a BR. Então é importante, nós estamos trabalhando muito nisso. já estamos participando do conselho, hoje a prefeitura, o prefeito de Rio Verde faz parte como prefeito de Sonora, como prefeito de Pedro Gomes, como prefeito de Alcinop, fazem parte hoje do conselho, conselho da, da curador da, 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 da Fundação Hospitalar de Cochim e começamos a fazer um trabalho já nesse sentido. Só para dizer para vocês, só numa reunião que tivemos há uns 40 dias atrás do Cointa, tá? A gente já conseguiu equilibrar o custo. Hoje, a Fundação Hospitalar de Cochim, ela já não tem prejuízo, ela não está com demanda, ela não está com déficit. Ela já está dentro do ponto de equilíbrio. Ela tem um déficit do passado, que é uma questão que tem que ser resolvida lá para trás, mas nós já conseguimos avançar nesse sentido. E já estamos marcando uma reunião com o governador do Estado e junto com o secretário de Saúde para que a gente passe, foi o que eles nos solicitaram, passe isso para eles, para que eles possam desenhar alguma coisa rapidamente, para que a gente possa investir nesse regional e avançar rápido nisso. é uma diminuição de custo muito grande. Paralelo a isso, nós estamos fazendo uma reforma no nosso hospital municipal. Essa reforma vai ser feita já direcionada para posteriormente atender a Secretaria de Saúde, o SAMU, enfim, atender a parte da saúde ali, porque nós estamos com um projeto aprovado no governo do Estado para a construção de um novo hospital. essa saúde é muito importante também, junto com tudo isso, a participação da sociedade. Vocês imaginam o seguinte, se nós trabalharmos na coleta de lixo, nós melhorarmos os nossos terrenos baldios, se nós investimos num trabalho da limpeza da cidade, nós diminuímos violentamente a incidência de doenças na nossa população. Prefeito, ainda falando e para finalizar essa parte da saúde, o senhor falou a respeito da construção desse novo hospital e também da reforma do hospital. Com isso também, paralelamente, um planejamento de contratação de profissionais. É, veja bem, se nós conseguirmos uma contratação de profissionais com equipamentos para um atendimento de alta complexidade, é muito caro, nós não temos condições para isso. Coxim, no regional, já tem uma dificuldade muito grande. Por isso que nós estamos lá trabalhando para melhorar essa condição. Nós aqui, o nosso hospital vai fazer a pequena e média complexidade, tá? Atendimento é tipo, assim, uma coisa rápida, numa questão mais urgente, numa questão de maior complexidade, a gente faz o primeiro socorro aqui e envia lá para Coxim. esse hospital municipal que nós estamos fazendo é com os melhores equipamentos que possam ter para que a gente possa dar um atendimento exatamente com aquilo que tem de melhor para fazer o primeiro socorro. nós vamos.